O que é que ele tentou te mostrar na parte que ele supostamente deu sobre expoente negativo? Pense comigo, primeiro, aquela propriedade da divisão de manter a base e subir para esses expoentes, vamos lembrar do que ela vem? Se eu tenho 2 na quinta dividido por 2 na terceira, 2 na quinta é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tudo bem para vocês? 2 na terceira é 2, vezes 2, e 2 dividido por 2? 1, por isso que a gente finge e corta. 2 dividido por 2? 1, finge e corta, 2 dividido por 2? 1. Ah, então é por isso que sobra 2 no vírus 2, por isso que dá 2 ao quadrado. E aí os matemáticos perceberam que é muito mais prático do que ficar escrevendo 2, 2, 2, 2, que nem algum maluco, é fazer 5 menos 3 que dá 2. Tudo bem para vocês? Tudo bem para vocês? Lembra? Essa é a origem, eu tinha explicado isso. Bom, espera aí então, vamos fazer 2 dividido por 4, 2, 4, elevado a 4, calma professor. Dividido para 2 elevado a 6, aplicando a regra ficaria como? 1, 2, 4, menos 6, 2, 4, menos 6, menos 2. Vamos tentar entender o que é isso aqui? Vamos pular a origem, era assim a foto original, não era? Em cima é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, embaixo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tudo bem? 2 dividido por 2, 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 sobrou quantos 2? Só que na parte de baixo, ou seja, isso aqui, 1 sobre 2 ao quadrado, é a mesma coisa que 2 na menos 2. O que é que tu faz para te livrar do expoente negativo? Capota, capota ou número. Só isso? Só isso. Então, se tem 3 na menos 2, quer tirar o menos 2? 1 sobre 3 na 2. Uff, desapareceu o expoente negativo. 3 vezes 3? 9. Então, 3 na menos 2 é 1 sobre 9. Capota, inverte e tira o expoente negativo. Nada de mais. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu te pego aqui, 2 na menos 4, como é que faz? 1. 1. 2. Na 2. 2. Na 4. Pronto, capota o número e fica positivo. Só isso. Só isso. Igual a 1. 2 vezes 2. 1. 2 vezes 2. 6. E a gente até poderia dividir se quisesse, né? Só mais uma. Só mais uma. 2 na menos 2. 1 na 2. 2 na mais 2. Claro, foi um exemplo que eu usei, né? Só para ver se o cara está bem ligado. Que é 1 sobre 2 vezes 2? 1. E quanto é que é 1 dividido para 4? 1 real para 4 pessoas. 25 centavos. É 25 centavos, né? Dinheiro é fácil. 0,25. Então, agora pode pedir um amigo, me vê 2 na menos 2 reais emprestado. Né? Acabou de mandar merda porque não sabe o que é, né? Certo? Mas ó, é uma maneira bizarra de pedir 25 centavos emprestado, né? Tem 2 na menos 2, pai, emprestado aí. Mas é por isso, moça, eu queria tirar o menos. O objetivo de capotar é tirar o menos. Tá beleza? Era isso aí. Agora sim. Agora que eu te expliquei o que a apostila também tentou te explicar, né? A gente tentou compreender aquela curativa fundamental para tu virar uma pessoa mais inteligente. Sabe? Desligar o computador. Desligar o computador. Botar as nádegas na bunda, na cadeira. Puxar a apostila e ler ela. E tentar fazer a tarefa de verdade. Gastar uns 10, 15 minutos fazendo isso, né? Vai, vai. Dá uma olhada nisso que ele quis dizer com essa frase. E tentar de novo. Sem esses momentos ao longo da tua vida, tu não aprende. Tu até pode tirar uns 7, uns 6, conseguir passar de ano, mas aprender de verdade não. O outro não esquece aqui. Tá? Então tem que aprender a estudar, gente. Sem o estudo da merda na vida. Infelizmente. Vocês sabem, na verdade, né? Vocês sabem. Galerinha, vamos continuar com essa tarefa agora? Um expedito de série de tiroteio. Vamos lá? Página 44. Exercício 93. Agora ficou fácil, hein? 5 na menos 1. 5. 1. 5. 5. Não. 5 não. Não é 5, né? E se tu quiser dividir, vamos dar curiosidade. 1 dividido para 5. Não dá? Zero vírgula mais zero. 10 dividido para 5. 2. 2 vezes 5. 10. Então, 1 quinto ou 0,2. As duas respostas eram aceitadas. Então, professor. Oi? Mas só 5 está certo? Não. 5 elevado a menos 1, né? Não é igual a 5. A gente acabou de ver isso. Quando o número dá negativo, significa que esse cara ficou lá na parte de baixo, na verdade, da fração. Então, infelizmente, não. Letra B. E dá uma olhadinha. Vamos ver nos exemplos lá, ó. Olha lá, gente. O exemplo da apostila. 3 elevado a menos 1. É. 1 dividido por 3. É igual a 1 terço. Tá vendo? A apostila deu um exemplo bem legal pra vocês. Se vocês olhassem aquele exemplo, né? Olha lá os exemplos lá embaixo. 7 elevado a menos 1. Então, quanto, gente? 1 sobre 7. Tá vendo? Uau! O exemplo da apostila, né? Se tu bota o exemplo na tua frente, ó. Eu duvido que a galera fosse errar. A apostila fez isso. Não ia conseguir fazer isso. Né? Com o quarto despego. Pra tu ver, cara. Se a gente estuda pra valer em casa, a gente aprende sozinho. Professor é só um bicho que ajuda de vez em quando. A gente aprende de verdade estudando sozinho. A maioria das coisas que eu aprendi na minha vida, meu querido, foi olhando pro livro. Foi o livro que me disse. Não foi o meu professor. Tá vendo? Tem um problema de mental? Não. Falei que as duas respostas eram aceitáveis. Essa e essa. Sem problema. É depois. Letra B. 3 na menos 2. Como é que é, pessoal? 1. 3 na 2. Acabei de fazer, né? É 1 sobre... Pra quem fez a divisão, não precisava. Chegou a 1, não tá ok. Quem fez a divisão encontrou 1,111 pra todo o centro. Umadíssima periódica. Parabéns. Opa, desculpa. Letra C. 1 elevado a menos 10. 1 elevado a 10. Sobre 1 elevado a 10. Capota, o número inverte. Ele bota o pé na cabeça, a cabeça no pé. E tira o expoente negativo. Fica positivo o expoente. Quanto é que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? 10 vezes. 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Pode fazer a vida inteira. Vai dar 1. E 1 dividido por 1? 1. Um. Jeito esquisito de escrever 1, né? 1 na menos 10. Nem dá pra acreditar que vai dar 1. Letra D. A letra D era menos 2 elevado a menos 3. Perigoso esse aí. Faz com atenção, hein? 1 sobre menos 2 elevado a 3. Cuidado em quem muda é o sinal do expoente, não é o do número. O número 3 continuou 3. Não é isso? O número 5 continuou 5. Quem mudou o sinal foi o expoente. Então, é só o expoente que muda o sinal do número. Não, pegadinha essa aqui. Essa foi pegadinha. 1 sobre menos 2 vezes menos 2. Mais 4. Mais 4 vezes menos 2. Menos 8. Então, menos 1 oitavo. Quem fez a divisão vai encontrar menos 0,125. Pra quem quis fazer a divisão pra dar uma treinadinha a mais ali. Mas, pelo que a apostila fez, né? Era natural o aluno parar na forma de fração ali. Era natural o aluno parar por aqui mesmo. Show de bola! Falta pouca coisa pra finalizar a tarefa. Na próxima aula eu já vou, desde o começo, passar as questões da prova, tá? Pra gente poder tirar dúvidas. Pra vocês conseguirem fazer ela com bastante qualidade. Não sei. Você que enfia a minha presente da inteligência. Obrigado.